Deus me enviou, seu filho amado, para morrer, no meu lugar, na cruz pagou. O Deus tem a luz, mas o seu lucro vale o que está, porque ele vive, seu filho amado, para morrer, no meu lugar, na cruz pagou. O Deus tem a luz, mas o seu lucro vale o que está, porque ele vive, seu filho amado, para morrer, no meu lugar, na cruz pagou. O Deus tem a luz, mas o seu lucro vale o que está, porque ele vive, seu filho amado, para morrer, no meu lugar, na cruz pagou.